Fala galera, aqui com mais um vídeo no Fortnite Mobile, oi, e hoje eu vou fazer o que, tu vai dançar cara, tem como gravar assim, então, hoje a gente vai jogar junto, na nova temporada do Fortnite 3, no capítulo 2, lembra que no vídeo passado eu comprei essa skin aqui, escutou, a que é bruta, é o seguinte, o Passos lançou, eu tava dizendo aqui no Fortnite Mobile, pra jogar numa nova nova, e eu vou fazer o que, eu vou reboçar essa skin, mas é porque eu vou reboçar essa skin, vamos ver, também, que a drama é essa aqui, pera aí, eu vou levar a solicitação, aqui, não tem, caraca eu tenho rapaz, não tem enquanto exigir o reboço, não tem como, puta que pariu, ai não tô merda, bom, vamos jogar mesmo, foda-se também, esse é o vídeo de hoje, merda, eu ia comprar o Passos, eu ia rebolçar, eu ia comprar o Passos, mas deixa, vai lá, vamos jogadas, vamos, nem quer conversar mais, eu ia comprar o Passos, pera aí, Vou comprar o Passos, eu ia 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 comprar o Pass Vamos ver se tá travando. Cala, moleque. Nem entrei ainda. Moleque, o que é o seu celular, moleque? É o seu. Eu sou mal fácil, seu cristão. É o seu, porra. Entra aí. Mãe, entrei. Você não quer que você joga no Xbox no celular? Não. Por favor. Aí, Matheus, jogar no celular, não vou assinar. Não pode mudar a relação do papel mesmo. Não. Guilherme, que eu tô indo até você. Cada vez que eu tô aqui, não tem como jogar essa merda. É mais um exame, né? Tá escuro, tô vendo nada. É por causa do sol, né? Que sol, que ele vai assim, ó. Eu vou pegar a minha motoca. Minha motoca e... Vamos cair aqui, ó. Guilherme, cadê? Vamos cair nesse lugar aqui, agora. Vou cair aqui, ó. Aonde? Aqui, ó. Aqui? É. Parque agradável. Tá mó diferente, ó. É frenético, na verdade. Esse lugar é frenético. Não. Vai cair em mim mesmo, rapaz. Não sempre cai aqui quando a gente tá jogando. É? Não sempre cai aqui quando a gente tá jogando. Maravilha, né? Nossa, cara, que ferido. Eu devo tomar por matos, tá... Tá aqui, Guilherme, tá escuro. Não sei por quê. Não sei por quê. Não sei por quê. Não sei por quê. Eu peguei uma tática. Eu tenho duas, eu peguei duas aqui. Peguei duas. Tem cara aqui. Peguei uma dele. Comprei o passe. Nossa, eu fiquei com muito doido, Guilherme, que ele ia comprar o passe e, de repente, o negócio vai lá e não muda. Ah, que merda. Matheus, tá maior difícil jogar agora aqui, cara. Não vê nada. E o quê? Jogar no Xbox e o mais? Na próxima, a gente vê você jogar no Xbox e eu também tô... Peguei nova 12. Caralho, velho. Tem dois caras que eu vou conseguir jogar aí. Essa 12 é top. Não, mas eu tô fudido. Preciso da sua ajuda. E aí, calma aí. Tem dois caras aqui comigo. E eu não sei se eu vou conseguir matar os dois. Tem um cara aqui perto de mim. Eu vou comer a 12,9 aqui, ó. Mas eu não consigo sair daqui, caralho. O quê? Não consigo sair daqui. Tá escuro, mapa. Matei. Matei. Quer duas, 9? Matei. Quer matar esse bloco? Aqui, ó. Vou pegar a coisa aqui pra você. Eu não consigo sair. Calma que eu vou pegar a coisa aqui. Cadê você? Tá tomando demais, Deus. Cadê você? Eu tô indo aí, Guilherme. Vou te dar um shield. Pode ficar com ele. Eu não preciso, não. Toma. Shield aqui. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Cuidado, cuidado. Matei. Não, não matou não. Calma, calma. Não, não, não mata não. Calma, tem um outro ainda. Tem um outro, tem um outro. Tem um outro ainda. Não mata. Eu nem tô sem ver nada. Calma, deixa. Eu vou matar esse cara lá. Ai, ele toca nova. Pega. É boa demais, né? Peguei, peguei. Você sabe usar, né? Então, não. Não, agora não. Eu não vou pegar, não. Por quê? Toma, Guilherme. Pega ela. Não. Como você usa ela? Toma, Guilherme. Ela aqui. Ela tem. Já. Você já tem ela? Já tem. Usa ela. Ela é boa. Também. Eu vou usar, mas... Ó, segura o gatilho. Toma. Deixa eu tomar esse shield. Eu tirei, André. Como você segura o gatilho? Eu me fio rock. Caramba, que massa. Então? Eu tiro mais forte. A gente não pode só tirar só. Dá um pouquinho fraco, não mata nenhum cara. Agora, se você segurar, acertar o cara, mata na hora. Nossa. É. Você já quer... Olha o que eu achei! Milho. Milho. Isso, condição. Tá, tem cara aqui, Guilherme. Tá tirando nós. Tem cara aqui na frente. Tem dois caras lá na frente. Opa! Matem, socorro! O quê? Tá tirando em mim! Eu não vou te dizer nada. Tem dois caras aqui. Tem cara que tá tirando em mim, Guilherme. Tá ali atrás. Tá ali atrás. Calma, eu tô bom lá. Eu vou tentar, né? Ah! Escaram. Sim. Será que é a dor do rifle sagaz? Olha aqueles caras que é do... É aqueles caras que saem... Pode fazer? É aqueles caras que saem do negócio lá, do meteorólogo. Ah, são eles? Aham. Pega o outro, Guilherme. Tá difícil, cara. Batei. Agora eu não matei. Ah, eu vi. Aí! Escaram. Eu tava esperando aqui mesmo. Tava esperando aqui. Não, gente, o vídeo foi esse, é, depois eu quero, o Batman que eu quero fazer, eu quero ser os Matheus que eu era, é isso aí mesmo, então, ó a minha escola aí, ó, que, não, eu não tava quase Matheus, só que eu não, eu, eu queria me curar, só que eu tava com meu dedo vinha atrás de mim, oh meu, meu, deu, tá barulhinho que ele veio, tá barulhinho, tá barulhinho que ele veio, tá barulhinho, eu vou jogar moleque, o que é que tu tá gravando moleque, o que tu tá gravando aqui, não tava gravando, que merda, tava gravando ali, gravando, não tava.